Pega o teu evangelho agora, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Uma coisa que Jesus falou. Amém? Ele disse assim. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vou reler. Jesus falando para quem o segue. Para todos nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sermieis testemunhas. Diga testemunhas. Aí Jesus continua. Tanto em Jerusalém, quer dizer, onde eles estavam, como em toda a Judéia. É como se, por exemplo, Jerusalém fosse Belo Horizonte e a Judéia e o estado de Minas Gerais. Então vocês vão serm testemunhas aqui na capital e no estado também. Não é? E em Samaria, que era um território considerado impuro, amaldiçoado. Um território que os judeus não pisavam. Jesus está dizendo, vocês têm que ir para lá também. Vocês têm que ser minhas testemunhas lá também. Samaria e até aos confins da terra. Eu desci no aeroporto de confins. Será que Jesus já sabia que ia ter aqui confins? Até aos confins da terra, minha gente. Ou seja, está o fim do mundo, não é? Não é isso? Testemunha de Jesus Cristo. É isso que ele quer que cada um de nós seja. Mas, isso só é possível com a virtude do Espírito Santo. Então eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Minas Gerais. Na cidade de Belo Horizonte. Repeta em seguida. Vamos lá. Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. E Samaria. E até aos confins da terra. Amém? Quem acredita que Jesus falou isso? E que para eu ser uma testemunha de Jesus em qualquer lugar do mundo. Eu preciso do Espírito Santo. Quem acredita que Jesus disse isso? Você crê nisso que ele falou? Que se ele te der o Espírito Santo, você vai ser testemunha dele em qualquer lugar? Até nos territórios amaldiçoados? Até nos lugares impuros? Quem acredita? Então desocupe as mãos. E vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e bendizendo ao nome do Senhor. Pessoas que estão à distância. Nos assistindo pela TV, nos ouvindo pela rádio, pela internet. Junte-se a nós aqui em Belo Horizonte. Glorifique a Deus conosco. Aplauda e dá glória aonde você estiver. Ô glória, continua, continua. Pai querido e Deus amado. Abre o céu para receber todo este louvor. E sobre cada vida que te glorifica. Derrama tua bênção, tua virtude e teu poder. Pai bendito. Este povo não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. Jesus disse então para os discípulos. Antes de subir aos céus. Que eles somente conseguiriam ser testemunhas verdadeiras. Se esperassem primeiro. O revestimento de poder do alto. O espírito da verdade. O paráclitos. E revestidos com este poder do alto. Com a virtude do Espírito Santo. Onde quer que eles estivessem. Seriam testemunhas fiéis e verdadeiras. Porém. Os discípulos. Antes de receberem o Espírito Santo. E eu falo dos discípulos e discípulas. Não conseguiam ser testemunhas de Jesus. Antes do Espírito Santo. Jesus quer testemunhas para quê? Para dizer que Ele está vivo. Para dizer que Ele ressuscitou. Não é? Porque está cheio de religião hoje no mundo. Dizendo que Ele não morreu na cruz. Ele só desmaiou. Está cheio de religião dizendo que foram os discípulos que roubaram o cadáver de Jesus. Está cheio de religião dizendo que Jesus acordou, saiu da sepultura. E se mudou para a Índia. Tem um monte de religião falando essas coisas sem qualquer fundamento. E tem muita religião que não crê que Ele ressuscitou. Tem religião, e uma muito famosa no mundo todo, que sai de porta em porta, especialmente aos sábados. distribuindo literatura e curso bíblico grátis. Dizendo que, na verdade, foi o Jeová que tirou o cadáver de Jesus da sepultura. E Jesus está morto até hoje. E o cadáver dele vai ser mostrado no dia do juízo final para dar oportunidade para os pecadores receberem Jesus como salvador. Olhem as heresias que eles ensinam. E dizem que Jesus ressuscitou em espírito. Eles ensinam isso. O que é uma contradição, como que alguém pode ressuscitar em espírito. Não tem cabimento. É uma incoerência total. Então, eles ensinam que Jesus simulou a ressurreição dele. Então, Jesus seria um embusteiro, um farsante, fingindo que ressuscitou, quando, na verdade, não ressuscitou. Então, diante de tanta testemunha falsa, pregando a mentira, Jesus disse, vocês só conseguirão ser minhas testemunhas depois de receberem a virtude do Espírito Santo. A pessoa tem que testemunhar que ele realmente ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Só com o Espírito Santo se consegue isso. Antes do Espírito Santo descer, antes de Jesus enviar o Espírito Santo, pessoas que viram Jesus ressuscitado, testemunhas, não conseguiam convencer as outras pessoas do que tinham visto. Por exemplo, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, ressuscitado. Aí a Maria Madalena foi correndo contar para os discípulos. E não apenas a Maria Madalena, a Joana estava com ela e a outra Maria, a mãe do Tiago também. E outras mulheres. Só que essas mulheres não tinham o Espírito Santo, viram Jesus ressuscitado e foram contar para os discípulos. E não conseguiram ser testemunhas aceitas, testemunhas válidas. Vamos lá em Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 9. Quando as mulheres foram lá. Ó, Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 9. E voltando do sepulcro, depois de terem visto Jesus ressuscitado. Anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Mas nós somos testemunhas. Nós até agarramos os pés de Jesus e Jesus falou, me soltem. Ele ressuscitou. Em carne e ossos. Nós o agarramos pelos pés de uma tal maneira que ele pediu para a gente largá-lo. Nós estivemos com ele, Pedro, João e todos os demais apóstolos. Levi, Natanael, Felipe. A gente viu Jesus ressuscitou. E elas contando com alegria. Ele está vivo. Mas eles não creram. Parecia um desvario. O que? Um morto voltar à vida? Pega a caneta e passa um traço lá. Que os apóstolos, os que andaram com Jesus, hein? Que conheciam o evangelho. E Jesus já tinha dito que iria ressuscitar. Eles já estavam avisados. Eles não creram. As mulheres estão falando, mas nós vimos. Nós o abraçamos. Ele falou conosco. Nós falamos com ele. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Por que não creram? Eram testemunhas. Mas eram testemunhas sem o Espírito Santo. Está entendendo? Está entendendo isso? O Espírito Santo ainda não tinha descido. Os salvos ainda não tinham o Espírito Santo. Então não conseguiam ser aceitas como testemunhas. Até por pessoas conhecidas. Elas estão loucas. Isso é um desvario. E não creram. Aí, naquele mesmo domingo, Jesus aparece para dois discípulos que estavam indo no caminho de Emmaus. Estavam indo para o campo. Jesus aparece, caminha com eles. E eles têm a revelação de que é Jesus ressuscitado quando Jesus ergue o pão para abençoar, como ele sempre fazia antes de comer. Aí Jesus desaparece. E os discípulos, esses dois, ficam entusiasmados. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar e avisar os discípulos que estão reunidos lá, trancados em casa, com medo dos judeus. Vamos avisá-los que o nosso mestre ressuscitou e apareceu para a gente. Aí eles voltam correndo para Jerusalém e dão esta boa notícia. Duas testemunhas, hein? Mas não tem o Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 12. Olha lá. Marcos, capítulo 16, versículo 12. E depois, Jesus manifestou-se em outra forma dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Os dois discípulos voltaram. Jesus ressuscitou. Apareceu para a gente no caminho. Aí nós convidamos ele para se hospedar em casa. Ele foi. Na hora de comer, ele pegou o pão, ergueu ao céu, abençoou. Naquele momento, os nossos olhos se abriram. Jesus! Aí ele desapareceu. Jesus ressuscitou. Quando eles contaram essas coisas para os outros apóstolos, aquelas duas testemunhas foram desacreditadas. Os outros apóstolos não acreditaram. Não creram. Por que não creram? Apesar de serem testemunhas, porque não tinham o Espírito Santo. Aí, Jesus, naquele mesmo domingo, vai aparecer para eles, no exato momento em que eles estão duvidando, dos dois. Estão lá duvidando. Não, não acreditamos, não. Isso é um delírio, isso não é possível. Naquele exato momento, Jesus aparece do nada no meio deles. Que nem Jesus fez agora. Ele está aqui no nosso meio. Ele apareceu do nada, assim, com as portas e janelas trancadas. E disse, passe a já convosco. Vamos ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Porque agora é o próprio Jesus ressuscitado, dando o testemunho. Mas os discípulos não têm o Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Esse eu quero que você acompanhe em detalhes. Os dois estão lá. Ele apareceu para a gente. Ele se hospedou na nossa casa e ele sumiu. Nós viemos correndo para avisar que ele ressuscitou. Não, nós não acreditamos. Aqui, ó. Versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, passe a já convosco. Pega uma caneta e já passa um traço aí. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Ao contrário do que as falsas testemunhas ensinam em suas literaturas, dizendo que era uma simulação, a ressurreição de Jesus, que era uma teofania, o Evangelho está dizendo que não. O Evangelho está garantindo o mesmo Jesus. Qual? O mesmo que eles conheciam. O mesmo que morou com eles durante três anos. O mesmo que ensinava, fazia milagres, curava. O mesmo que foi condenado, crucificado e morto. O mesmo que morreu na cruz. O mesmo, o mesmo apareceu para eles ressuscitado. Acompanhe. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, passe a já convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Aquelas falsas testemunhas dizem que Jesus ressuscitou em espírito. Os discípulos, naquela ocasião, pensavam que viam algum espírito. Jesus disse, versículo 38. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Por que estáis perturbados? Só um perturbado não acredita que Jesus é um espírito ressuscitado. Só um perturbado para pensar que Jesus é um espírito ressuscitado. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Passa de novo um traço aí. Agora é Jesus dizendo, sou eu mesmo. É o morto, ressuscitado, sendo a própria testemunha. Mostrando o RG. Qual era o RG que ele estava mostrando? As marcas da crucificação. Qual documento que ele estava mostrando? Qual carteira de identidade que ele estava mostrando? As marcas da crucificação. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Aí ele continua dizendo, tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Amém? Não era um espírito. Não ressuscitou em espírito coisa nenhuma. Ressuscitou em carne e ossos. Sou eu mesmo. O mesmo que vocês conhecem. Quer meu documento? Está aqui, minhas mãos e os meus pés. O mesmo. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo ainda. Passa um traço. No versículo 41. Nesse começo do versículo 41. E não o crendo eles ainda. Vem cá. O próprio morto ressuscitado aparece do nada. Não é um espírito. No entanto, ele surgiu ali com portas e janelas fechadas. Tem um corpo glorificado. Mas é de carne e ossos. O mesmo Jesus. O próprio morto ressuscitado está sendo a própria testemunha. Está dizendo, me toquem. Porque um espírito não tem carne e ossos como vedas que eu tenho. E nem assim os discípulos creem. Por que eles não creem? Hã? Porque eles não têm o Espírito Santo. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes. Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele pegou e comeu diante deles. Espírito, come, gente. Bota lá um frango debaixo do poste com farofa, cachaça. Vai ver se o espírito vai lá comer. Beber cachaça e fumar charuto. Os cães vão lá comer o frango. Os mendigos vão lá pegar a farofa. Os cachaceiros vão lá pegar a pinga. Mas os espíritos não comem nem bebem nada. Está compreendendo? Por que Jesus pediu alguma coisa para comer? Para dar mais uma prova. Eu não sou um fantasma, não sou um espírito, não. Porque o espírito não come. Aí Jesus come na frente deles, amados. Hã? Versículo 44. E diz-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Mas você vê? Eles não estavam crendo. Aí falta um discípulo aqui nessa ocasião. Falta o Tomé. O Tomé não estava aqui. Aí Jesus desaparece, né? E os discípulos quando encontram o Tomé. Tomé! Jesus ressuscitou! Nós somos testemunhas! O que o Tomé falou? Eu não acredito em vocês. Peraí, dez testemunhas mentindo? Dez testemunhas não conseguem convencer uma única pessoa. E veja, não é um estranho. Não é uma pessoa que não conhece a história, a vida de Jesus. É uma pessoa que andou com Jesus três anos. Que conhece os colegas, sabe que eles não são mentirosos. E no entanto, dez pessoas não conseguem convencer uma. Não conseguem ser testemunhas de que Jesus ressuscitou. Porque o Tomé não acredita. Vamos comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. João, capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Falando com o Tomé, né? Os outros discípulos, os dez. O Judas não está, porque o Judas já se enforcou. O Judas está morto. Os dez discípulos falam para Tomé. Tomé? Tomé? Preste atenção. Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. Ou seja, Tomé não está acreditando em dez testemunhas. E por que ele não acredita nas dez testemunhas? Porque não tem o Espírito, minha gente. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Se eu não colocar a minha mão nas feridas, de maneira nenhuma o crerei. Versículo 26. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé. Eles estão novamente dentro de casa. O Tomé está junto. Tem onze agora. Tem onze. O time está completo. O time está completo. Onze jogadores. Não tem nenhum contundido. Só está faltando o técnico. O time completo. Os onze reunidos. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. E apresentou-se no meio deles. E disse, paz seja convosco. Demais, né? Versículo 27. Depois disse a Tomé. E o Tomé pálido, coitado. Mais branco que a minha camisa. Jesus chega para Tomé e diz. Põe aqui o teu dedo. E vê as minhas mãos. Chega a tua mão. E põe no meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe. Senhor meu e Deus meu. Tomé creu. Creu na testemunha viva. Que é Jesus. Por que ele creu? Porque Jesus tem o Espírito Santo. Não apenas porque ele está vivo. Jesus tem o Espírito Santo. E Tomé, pelo Espírito Santo que está em Jesus, tem a revelação que Jesus é Deus. Olha aqui. Essas religiões que batem de porta em porta aí, dizem que Jesus é um Deus menor. Colocam Jesus, né? Naquele primeiro e famoso versículo de João. Capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. e o verbo era Deus. Aquele Deus ali é com letra minúscula. O que também é outra contradição. Porque se Jesus fosse um Deus menor, então haveriam vários deuses. Mas a palavra de Deus diz que há um só Deus. Um só Deus. Então, o Tomé naquela hora, ele creu e teve a revelação que Jesus é Deus. Senhor meu e Deus meu. Ó, não diminua Jesus não, tá? A gente tem o costume de falar que ele é o filho de Deus? Porque nenhum ser humano nasce nesse mundo sem ser filho de alguém. Concorda comigo? Se Jesus não era filho do José, o carpinteiro, ele era filho de quem, então? Aí as pessoas diziam, de Deus? Mas Jesus não é filho menor do que Deus. Jesus é o próprio Deus. O Deus salvador. O Deus redentor. O Deus que salva. Quem prega o contrário encontra na própria palavra de Deus um monte, um monte de versículos que contradizem essas falsas igrejas. Que dizem que Jesus é um Deus menor. Vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. João viu Jesus e lá está escrito assim, Jesus falando para João Eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. o alfa e o ômega o princípio e o fim então, olha aqui o Tomé creu foi aí que Jesus disse porque me viste Tomé creste bem-aventurados os que não viram e creram aí vamos lá de novo para Atos, capítulo 1, versículo 8 foi o início da nossa leitura para eu já ir terminando Jesus ressuscitado diz para os discípulos vocês não vão conseguir convencer ninguém vocês não vão ser minhas testemunhas enquanto não receberem o revestimento de poder do alto enquanto não receberem a virtude do Espírito Santo em outras palavras é isso que ele está dizendo Atos 1, 8 é isso que ele diz ó mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra vocês tem que ser revestidos do Espírito Santo você sabe porque a tua família até hoje não é salva? porque você não é batizado com o Espírito Santo e com fogo porque você não fala em línguas você sabe porque a tua parentela ainda não se converteu? porque você não é batizado com o Espírito Santo e com fogo você não consegue convencê-los de que Jesus está vivo de verdade e quando você fala da tua igreja para eles você está falando de religião está faltando o Espírito em você quando a pessoa não tem Espírito ela pode falar quanto quiser que ela não vai conseguir ser testemunha fiel de Jesus Cristo o apóstolo Pedro e os demais apóstolos e todos os que perseveraram 120 pessoas permaneceram no cenáculo esperando isso de Jesus eram 500 380 desistiram de esperar 380 pessoas abriram mão do Espírito Santo e foram cuidar de suas vidas só 120 permaneceram quando chegou o dia de Pentecostes então vamos ver aqui Atos capítulo 2 versículo 1 cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar reunidos aonde? no mesmo lugar na igreja e de repente veio do céu um som como de um vento veemento e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem sabe aquele pessoal que bate de porta em porta oferecendo curso bíblico? a literatura deles ensina que eram 120 Espíritos santos com letras minúsculas 120 Espíritos santos baixando ali ou seja Espiritismo puro quem está naquela seita está no Espiritismo e não sabe porém o versículo 4 aqui frisa duas vezes no singular e todos os 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem não eram 120 Espíritos era um só o Espírito Santo de Deus aquele que pode habitar em todos ao mesmo tempo porque Ele é Deus e quando veio o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas aquele ruído atraiu a multidão ó a multidão veio correndo o Espírito Santo atraiu todo mundo vieram correndo vieram correndo o que é que eles estão falando? ó versículo 6 e correndo aquela voz ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? versículo 11 falar das grandezas de Deus aquele sinal já fez o povo pensar opa está acontecendo alguma coisa aqui que a gente não compreende estamos confusos aí Pedro vem e faz a pregação Pedro está cheio do Espírito Santo Pedro está cheio do Espírito agora um só um só pregador agora antes Pedro e mais nove não conseguiam convencer o Tomé um agora Pedro sozinho vai pregar para aquela multidão qual é a diferença? Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus aí Pedro prega para aquela multidão porque ele tem que provar que Jesus está vivo aí Pedro cheio do Espírito ele começa a pregar e ele fala assim esse Jesus esse Jesus que vocês mataram que vocês crucificaram Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas olha o que ele está falando aqui versículo 32 hein Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que põe os teus inimigos por escabelo por descanso de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo uma pessoa cheia do Espírito agora pregando para uma multidão um só e vai convencer milhares e milhares acompanhe comigo versículo 41 de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra quer dizer a pregação de Pedro e naquele dia agregaram-se quase três mil almas a língua estranha te capacita para ser testemunha fiel de Jesus Cristo todas as outras são testemunhas falsas e você sem o Espírito quando tenta ser uma testemunha mesmo que você seja uma pessoa verdadeira e idônea as pessoas não vão acreditar em você como não acreditaram em Maria Madalena como não acreditaram nos dois discípulos no caminho de Maús como os dez não estavam acreditando nem em Jesus pensando que vem um Espírito quando você não tem um Espírito fica difícil convencer as pessoas e ser uma testemunha verdadeira de que Jesus está vivo quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo e começa a falar em línguas vem uma unção poderosa na tua vida você abre a boca e as pessoas vão acreditar em você se você for cheio cheia do Espírito Santo você vai abrir a boca na tua casa e toda a tua família vai se ajoelhar aos pés de Jesus Cristo não Jesus de barro de gesso de plástico mas o Jesus verdadeiro Rei dos Reis Senhor dos Senhores aquele que foi morto ressuscitou voltou tem nas mãos as chaves da morte do inferno e está vivo pelos séculos dos séculos amém o que está faltando para você é o Espírito Santo de Deus e você foi deixando o Espírito de lado você não fala mais em línguas tem pessoas aqui que nunca foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo tem pessoas aqui que eram batizadas com o Espírito Santo e com fogo mas faz tempo que não falam em línguas por quê? porque acabou o azeite e não buscou mais e você não vai conseguir converter a tua família na carne você vai conseguir converter a tua família no Espírito quando você estiver cheio do Espírito e quando você estiver cheio do Espírito não só você vai falar em línguas mas você vai operar sinais em nome de Jesus Jesus disse estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão quando você tiver o Espírito de Deus você vai operar sinais Pedro só com a palavra cheio do Espírito Santo converteu 3 mil pessoas que se batizaram naquele dia mas Pedro vai continuar ele vai para a igreja numa manhã e ele vai ali faz a sua adoração ele está entrando na igreja tem um mendigo pedindo esmola um paralítico coxo desde nascença nasceu com as pernas retorcidas ele fala me dá uma esmola Pedro diz para ele olha para mim eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho e o que é que Pedro tinha? Jesus e o Espírito Santo mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te anda e aquele paralítico deu um salto de uma vez só suas pernas se endireitaram e ele pulava pulava dava glória a Deus ele fez um escândalo chamou a atenção de todo mundo veio uma multidão para ver o que estava acontecendo e ele dizendo eu fui curado eu fui curado eu fui curado aí Pedro com aquele sinal essa é a prova que Jesus está vivo é isso que faz de você uma testemunha verdadeira ó versículo 12 estou em Atos dos Apóstolos capítulo 3 versículo 12 e estou terminando a mensagem e quando Pedro viu isto disse ao povo aquela multidão que veio o que esse homem está gritando gritando que foi curado esse não era aquele mendigo aquele paralítico que nasceu com as pernas tortas é ele mesmo olha lá o corpo dele perfeito agora quando Pedro viu aquela multidão disse ao povo varões israelitas porque vos maravilhais disto ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes tendo ele determinado que fosse solto mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homem homicida e matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dos mortos do que nós somos testemunhas testemunha verdadeira quando essas falsas testemunhas baterem na tua porta fala assim olha eu estou meio endemoniado expulsa meu demônio vê se eles expulsam são falsas testemunhas na hora que aquelas falsas testemunhas baterem na tua porta fala estou doente você pode orar para Jesus me curar eles não vão orar porque são falsas testemunhas aqui testemunhas verdadeiras versículo 16 e desculpe eu estou sendo tão claro e direto é que você precisa ser alertado não é porque o que eles oferecem é de graça que você vai receber na tua casa revistinha curso bíblico se alguém te der um vidro com veneno de graça você vai tomar não vai tomar você não é doido versículo 16 e pela fé no seu nome falou Pedro fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde Deus quer fazer de você uma testemunha fiel e verdadeira para isso você precisa ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder o que significa a palavra Jerusalém casa de paz significa então que você tem que esperar na casa de Deus até ser revestido de poder não é esperar na sua própria casa não e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente ouviu-se um som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos e todos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem aí eles foram transformados em testemunhas verdadeiras aí um só um só consegue converter multidões Deus quer transformar você numa testemunha verdadeira vamos ficar todos de pé Pedro convenceu todo mundo esse Jesus que vocês mataram esse Jesus que vocês crucificaram foi ele que deu saúde para esse coxo de inascença que vocês conhecem muito bem testemunha verdadeira opera sinais testemunha verdadeira expulsa demônios testemunha verdadeira cura doentes e testemunha verdadeira fala línguas estranhas e ora em mistério com Deus vamos aplaudir ao nome de Jesus deixa eu falar uma coisa pra você o meu Jesus o mesmo que morreu na cruz ele ressuscitou está vivo pelos séculos dos séculos e ele subiu aos céus atos atos capítulo 1 versículo 9 quando Jesus terminou de dizer vocês serão minhas testemunhas versículo 9 diz e quando dizia isto vendo eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles dos discípulos se puseram dois varões vestidos de branco os quais lhes disseram varões galileus por que estáis olhando para o céu por que estáis olhando para o céu hein por que estáis olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir há de vir há de vir assim como para o céu o vistes ir do jeito que ele subiu ele vai voltar e quer saber da verdade ele está voltando se eu fosse você não esperava mais um segundo para receber Jesus como o único suficiente exclusivo eterno salvador não esperava mais entregava a vida para Jesus só para Jesus e já está chegando gente sem o chamar eu gosto quando o Espírito Santo faz isso eu gosto quando começa a vir gente para frente sem o chamar ainda aí por que quer entregar a vida para Jesus eu acho isso lindo é o Espírito Santo de Deus agindo quando você tem o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo traz mais olha o Espírito Santo trazendo e está chegando mais vamos aplaudir mais está chegando mais então aproveita e vem entregar a vida para Jesus vem aqui para frente vem correndo porque o Espírito Santo está dizendo vem vem oh glória vamos aplaudir mais está chegando mais está chegando mais vem aqui para receber Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador vem para cá vamos aplaudir mais igreja tem muita gente aqui muitos que não são de igreja nenhuma e pensa que é membro uma hora você vem na paz e vida outra hora você vai na quadrangular outra semana você vai na assembleia outra semana você vai na mundial a outra semana você vai na renascer a outra semana você vai na deus e amor a outra semana você vai na assembleia na outra semana você vai na igreja da graça é enfim cada semana você vai num lugar você não é membro de igreja nenhuma olha o membro é aquele que está ligado no corpo a minha mão essa mão direita aqui é membro do meu corpo essa mão é maravilhosa ela coloca comida na minha boca ela me leva água na boca com essa mão aqui eu faço tantos trabalhos eu escrevo eu digito no computador eu desenho eu pinto telas eu gosto tanto dessa mão essa mão é membro do meu corpo mas se esta mão for decepada se eu sofrer um acidente e esta mão for cortada eu vou chorar eu vou chorar muito porque essa mão vai me fazer falta mas o meu corpo vai continuar vivo sem a mão mas a minha mão sem o meu corpo ela vai apodrecer ela vai morrer a minha mão só tem vida se estiver ligada no meu corpo você só pode ter vida se estiver ligado no corpo de Cristo o corpo de Cristo na terra é a igreja você tem que ser membro da igreja membro de verdade e tem mais se você não é membro de igreja nenhuma eu quero que você venha aqui na frente porque eu vou orar e Jesus disse o que ligares na terra será ligado no céu eu vou te ligar aqui no corpo de Cristo e a partir de hoje você vai ser membro do corpo de Cristo com todos os benefícios ó não deixa tua vida apodrecer não você não é corpo você é membro o membro tem que estar ligado no corpo todos que estão sem igreja vem aqui pra frente inclusive os filhos pródigos as filhas pródigas todos que estão sem igreja vem pra cá vem pede licença e vem pede licença e vem todos que estão sem igreja todos que não são membros de igreja nenhuma peçam licença e vem aqui pra frente vamos aplaudir mais ao nome do Senhor e eu quero chamar você que ouviu essa mensagem e disse eu quero ser uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo a partir de hoje aprendi que pra eu ser uma testemunha de Jesus Cristo eu tenho que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo então vem aqui pra frente você que deseja ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus você que quer ser testemunha fiel e verdadeira de Jesus Cristo e olha quanta gente está vindo vamos aplaudir ao nome do Senhor quero falar com você que está assistindo essa mensagem na TV ou no youtube.com barra joanrib ou no facebook.com barra joanrib você que está assistindo essa mensagem porque baixou o aplicativo dos pregadores do telhado está assistindo de alguma maneira alguém te deu essa mensagem você está assistindo você entendeu bem não é? quer entregar a vida pra Jesus quer voltar pra Jesus quer ser testemunha fiel e verdadeira é possível pra você se ajoelhar ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador então se ajoelhe quero falar com você que está ouvindo a gente através da rádio a distância quer entregar a vida pra Jesus quer voltar pra Jesus quer ser uma testemunha verdadeira de Jesus se ajoelhe ao lado do teu rádio e se não for possível se ajoelhar aonde você está talvez você esteja em trânsito talvez esteja dirigindo talvez você esteja aí num ônibus você que está dentro de um trem do metrô é impossível ajoelhar aonde você está mande um sinal para Deus coloque a mão direita sobre o teu coração e nós todos vamos nos ajoelhar aqui diante do altar a igreja continue de pé se tem mais alguém que quer vir à frente aproveita agora todos que estão de joelhos aqui comigo na sede da paz e vida de Minas Gerais na cidade de Belo Horizonte e todos que estão de joelhos à distância também ouvindo pelo rádio ou pela TV e todos que não podem se ajoelhar mas estão com a mão direita sobre o coração todos nós então vamos colocar a nossa mão direita sobre o peito quem está de joelhos ou com a mão direita sobre o coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito Santo e eu sei que o teu Espírito Santo para morar em mim primeiro precisamos limpar a casa e só o Senhor tem poder para me purificar para limpar o meu corpo para que o meu corpo seja o templo vivo do teu Espírito Santo e eu quero Senhor ser uma pessoa transbordante da tua presença eu quero também além da salvação eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo eu quero falar em línguas falar em mistérios eu quero ser uma testemunha fiel e verdadeira aqui na terra eu quero que o teu Espírito esteja em mim de uma tal maneira que quando eu abrir a minha boca ninguém poderá resistir e as pessoas irão se render ao Senhor e te receber como único suficiente exclusivo e eterno Salvador como eu também por isso Senhor perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dê Senhor a certeza e a alegria da minha salvação e me liga agora como membro da igreja do teu corpo aqui na terra porque quando o Senhor retirar a igreja da terra eu quero subir junto por isso Senhor me ajuda a perseverar até o fim com Jesus Cristo o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador para todos sempre amém